Esse vídeo é pra você que é artesã, que tá começando o seu negócio ou que já tem uma grande produção. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na loja Bandir Botões pra mostrar tudo pra vocês. Gente, pensa numa loja que tem variedade, eles são importadores, são o melhor preço aí pro teu negócio. O foco de hoje são realmente nas laceiras, nas artesãs, muita variedade, mas claro que são produtos pra você também revender. Caso você tenha uma loja de armarinhos ou queira fazer essa produção aí, queira colocar esse setor na tua loja, então vem comigo que vai valer super a pena. Tudo para o seu artesanato aqui na loja Bandir Botões. Vou começar mostrando os pacotinhos de miçangas, tá? Olha, R$2,99. R$3,50. Aqui tem muita variedade, tá? R$3,99. Estrelinha, R$3,99. Florzinha. Tem também assim, olha, transparente com o rostinho dourado. Tem de R$2,99. Assim, olha, R$3,50. Tem na cor preta, na cor branca. Tem também assim, olha, menorzinho. Borboletinha, R$3,50. Pingentinho de guarda-chuvinha, R$3,50. De ursinho. Tem assim de bombom, que eu achei um charme. Essas aqui, olha, que são assim, decoradinhas, R$3,50. Bombomzinho frutacor, R$3,50. Coraçãozinho, estrelinhas. Olha esse aqui que legal, bem grandona. Esse aqui está R$3,50 também. Também R$3,50. Pingente de mãozinha. Esse aqui, muito bonitinho, olha, R$3,50. Vou mostrar os pacotes maiores também, tá? Ó, estrela, R$3,50. R$3,50. Essa aqui, olha, ela é transparente fosca, com a corzinha dentro. R$3,50. Tem tamanhos maiores, tem também assim, olha, fosca. Diferentes tamanhos também, R$3,50. Tem tamanho menor, tamanho maior. Tem também furtacor. Olha, mais opções. Essas aqui, todas R$3,50. Esses aqui, já são confeitos, olha, é o fimo. Pra você colocar dentro do laço piscina, eu vou até mostrar o plástico também, pra você fazer o laço em piscina, tá? Olha que gracinha, R$3,99. Todas essas opções aqui. Tem também de letrinhas. E aí, os pacotes grandes, eu já vou mostrar também, pra vocês terem uma ideia, tá bom? De tamanho e peso. Essas aqui são 250 gramas. E todos esses aqui são, né, com 250 gramas. E o valor, olha, varejo, se você vier comprar um pacote só R$25,00, é atacado. Se você levar acima de 10 pacotes, aí R$21,00. Acredito que você possa levar os pacotes variados, tá? Vocês só confirmam bem certinho, que eu acredito que seja isso mesmo. Já confirmei aí pra gente não ficar com dúvida, tá? Você pode variar todos esses modelos aqui, que são nesse valor de R$21,00, você varia, tá? Aí, se você levar 10 pacotes, sai R$21,00. Se você levar só um, dois, vai sair a R$25,00 cada, tá bom? E aí, os preços vão variando. Esse aqui mesmo, olha, R$19,99. R$39,00, no varejo atacado R$15,90, tá? Então, sempre tem os precinhos aqui, gente, vocês confirmam, tá? Ó, esse aqui mesmo, que ele tem o dourado, ó, R$33,50, no varejo atacado R$29,50. Esse aqui, ele tá muito bonito, ó, deixa eu pegar esse. Aí, deixa eu pegar um com preço, né, que eu peguei logo que não tem preço. Ó, esse aqui sai R$37,00, varejo atacado R$35,00. Aí, você pode variar dos modelos que tem, né? Meia pérola, essa aqui mesmo, sai R$35,00, varejo atacado R$29,99. Tem também ela, olha, na cor pérola, né? Tem na cor pérola e na cor branca. E tem a pérola inteira também, tá, ó? E aí, a pérola inteira, esse aqui são R$500,00, sai R$33,00 no varejo atacado R$28,50. Essa aqui também é de meio quilo, tá, gente? O laço piscina é esse laço aqui, que você pode pôr ele no biquinho de pato, no amarrador ou na tiara, tá? E aqui eles têm, acho que são três tamanhos. O P, que é R$1,00, o M, que é R$1,20 e o G, que é R$1,65. Ó, esse aqui é o P, esse aqui, ele é o M e esse, nossa, esse é muito grande, esse aqui é o G, tá? Eu acho que geralmente, os mais usados, eu acho que é tipo o M e o G, mas eu acho que vai depender também do trabalho que você for fazer, né? Então, saiba que tem as três opções e tem as opções assim também, olha, de orelhinha, ó eu lá no vídeo. De orelhinha, assim, olha, R$3,60 com 4, tá, ó? É assim. Ah, esse aqui é até outro modelo, ó. Esse aqui é uma orelhinha redondinha, que é essa aqui, tá? Aí vai assim, tá bom? Ó, com 4, sai R$3,60. Aí tem esse modelo, que é a orelhinha redonda e tem a orelhinha, assim, tipo gatinho. Tem esse modelo aqui, que é a tiara plástica, que também dá pra você colocar ela toda com coisinhas pra virar uma tiara piscina. Sai R$1,70. Pra colocar o lacinho piscina ou qualquer outro laço, você vai precisar do bico de pato ou de alguma outra estrutura, né? Então, vamos começar vendo o bico de pato. Esse aqui, olha, é o 4,6 centímetros. Esse aqui tá R$1,70 se você levar acima de 20 pacotes. Se você levar só um pacotinho com 12, sai R$2,20. Tá? Aí tem outros tamanhos. Esse aqui mesmo é o 6,5, que sai R$3 no varejo, tá cada R$2,55. Esse aqui, olha, é um pacote econômico bem grandão. Ele é de 6,5, ele tá R$18, tá? Olha, ele vem com 100 peças. Então, tem aqui pra quem tem uma produção menor e pra quem tem uma produção maior. Elastiquinho também, que dá pra você pôr no laço piscina e nos seus outros laços. Sai R$1,50, assim, o kitzinho com 6. Tá? E tem coloridinho, assim, neon. E tem candy color também. As tiaras. Essa aqui tem várias tiaras encapadas, olha. E várias opções de cores. Tem sem encapar também, tá? Isso aqui sai R$1,50 no varejo, atacado R$1,00. Pra sair a preço de atacado, você tem que pegar no mínimo 12 peças. Aí você pode ir variando nas cores. Aí tem bastante opção, bastante variedade. Tem mais opções ali em cima. Aí esse aqui é o modelinho que ele não é encapado, tá? Aí você encapa como você quiser. Ele serve até de estrutura pra aquela tiara piscina que eu mostrei pra vocês. Esse aqui também sai no valor de R$1,50. E se você levar acima de 12 peças, sai a R$1,00, tá? E aí temos as encapadas, que são essas aqui. Ela já vai prontinha só pra você colocar os seus laços, os seus acessórios. Também várias opções de cores. Já nesse modelo aqui, encapadinho, prontinho pra você terminar aí a sua peça. Sai R$2,00 no varejo atacado. R$1,45 levando acima de 12 peças, podendo variar nas cores. E tem várias opções também de florzinhas. Prensadas, tá? Tem também borboletinhas, olha assim. R$3,50. Aí se for atacado, acima de 60 variadas, sai a R$2,75, tá? No saquinho vem 100 florzinhas. Tem várias opções de cores. Gosto aqui porque é daquele jeito, menina. Tem fartura, tem bastante opção de cor. Inclusive esse aqui é maravilhoso. Já dá aqui pra ver, né? Que os que mais vêm de amarelo e branco, né? Aí essa mini florzinha aqui, ela vem com R$200, sai R$4,00. Também tem várias opções de cores, ó. Aqui tem mais algumas. Aqui embaixo tem tons de rosa também. Ela tem coloridinha. E aí a borboleta, tá? A borboleta, ela sai R$4,00 se você levar um pacote só. Se você levar acima de 12, sai a R$3,70. Também tem várias opções de cores da borboleta. Olha, a azul também tá muito bonita. E tem os pacotes maiores de flores. Esse aqui, ele vem com mil flores. Sai R$25,00 se você levar um pacote só. Se você levar 10 pacotes de cores sortidas, vai te sair a R$20,00, tá? Aí se a tua produção for maior, é melhor você levar uma maior quantidade, né? Agora se a tua produção for menorzinha, você pode levar os pacotes menores. Depois vai aparecer com essa coloridinha, ele se separa as cores aí no seu caso. Você vê como fica melhor pra você, tá? Então a gente tem opções aqui pra quem tá começando a empreender, né? No ramo do artesanato e pra quem já tem uma produção bem grande. Apliques de silicone são muito usados tanto no laço piscina. Vocês viram ali até no exemplo que tem o lacinho dentro do laço piscina, né? O aplique. E eu vou mostrar algumas opções pra vocês, tá? Olha, uma unidade sai R$1,00. Se você levar acima de 12, sai R$0,75. E se você levar acima de R$0,60, sai R$0,68. Tá vendo como que aqui eles atendem? Quem tá começando a produzir, quem já produz uma grande quantidade. Eu vou começar mostrando os de festa junina, que são os que estão mais em alta, tá? Inclusive esse aqui, olha, ele é novidade, tá? A coisa mais linda, a sanfoninha. Tem também, olha, a Angel, na festinha junina. As bandeirolas. Eu acho que essa bandeirinha aqui, ela é novidade também, porque eu não tinha visto da outra vez. Ó, tem milho. Essa sanfona aqui tem dessa cor também. Fogueira. O milhinho sorridente. Olha o dentinho dele. As pipoquinhas. Tem balão. Tem rostinho também, olha. Aí tem rostinho de menininha, de menininho. Tá, e aí os apliques sempre serão aquele preço que eu falei pra vocês. Se você quiser só uma unidade, R$1,00, tá? Olha a aninha castela, a boiadeira. Ó, esse aqui é o cacto. Gente, eu vejo o cacto assim com chapéuzinho de cangaceiro. Eu lembro da Juliette. Meu Deus do céu, o Big Brother dela acabou faz 200 anos, eu ainda lembro dela. Ó o espantalho, que fofinho. E o espantalho tem de cor de roupinha diferente, ó. Ah, eu vou falar pra vocês. Eu nem trabalho sem artesanato, mas eu fico com vontade de comprar todos. Porque é muito bonitinho. Olha isso aqui. Aí você fala, nossa, que a gente não é pra que você vai comprar? Não sei, menina. Pra deixar ela em casa de enfeite, colar na parede. Os apliques, eles têm mil e uma utilidades. Aqui eu estou focando em artesanato, que eu quero ajudar quem tá começando. E quem já trabalha com artesanato e quer novos fornecedores, né? Ou também pra quem já é cliente da loja, pra ver as novidades, né? Pra já vir aqui comprar sabendo mais ou menos o que quer. Pra não se perder nesse mar de variedade, não é mesmo? Mas dá pra fazer muita coisa, gente. Dá pra decorar caderno. Dá pra fazer decoração de caixinhas, lembrancinhas de festa. Ó, tem vários também, assim, de super-heróis. Esses aqui, inclusive, são todos novos, tá? Aí esses aqui são, né? Os brasões menores. Tem muita variedade. Esse aqui é novo. Esse eu acho que é novo também. Esse também acho que é novo. Ó, tem vários outros modelos de super-herói, o Wolverine. Tem também muita opção de princesa. Então dá pra você variar bastante a sua produção, tá? E aqui você não precisa pegar todos iguais, não. Você pode pegar um de cada modelo. E aí você monta aí na sua casa a sua produção, tá? Por exemplo, você fala, ah, eu vou montar vários. Um de cada pra fazer o meu catálogo. Ok, você vem aqui, compra um de cada. Faz a sua produção e monta o seu catálogo, tá? Aí tem outras opções aqui embaixo. Sempre com muita variedade. Tem também, olha, safari. Safari é um tema muito legal. É somente pra você fazer lembrancinha de aniversário também, sabe? A gente tem que diversificar, menina. Se não tá dando de um lado, a gente vai pro outro. Ah, essa aqui que fofinha, olha. Cavalinho. Isso aqui pra fazer tema safari. Ah, já vi que tem uma girafa aqui. Vamos ver se ela é bonita? Ai, que fofinha. Olha, tem outra girafa. Tem ovelhinha. Olha a nininha aqui. Ai, a nininha, que bonitinha. Tem várias opções de pandinha. Essa aqui também eu acho que parece que a nininha um pouquinho. Aí tem opções de ursinho. Esses aqui eu acho que são novos, tá? Mas eu não vou garantir. Não, menina, porque às vezes é só reposição, né? Ó, borboletas. Também tem vários modelos. Tem abelhinha. Tubarõezinhos, ó. Tem o pintinho amarelinho. Ah, essa borboleta aqui também, ela tá deslumbrante. Olha que linda. Tá? Então vocês estão vendo quanta variedade tem, né? Patins. Olha, tem esse outro aqui também. Olha só, astronauta. Navio. Toda a coleção de Stitch e Angel tem aqui também, tá? Eu vou passar daqui a pouquinho o preço de novo. Pra se você não tirou um print, você tirar, tá bom? Ó, tem também a Lilo. Vou pegar a Lilo aqui. A Lilo. Tem o casalzinho de Stitch e Angel, que é um dos apliques que mais vendem. Ó, tem vários. O Super Mario. Aí tem o Super Mario o corpinho inteiro. Tem também Luigi. Ai, tem a Sininho. Ó, Tinkerbell. Tá, olha. Tem Naruto. Sonic. Tem vários modelinhos de Sonic. Call Story. Pikachu. Bob Esponja. Toda a coleção também, olha, de Harry Potter. Tá vendo como que tem variedade? Você não precisa se prender a um tema só. Você pode soltar a sua criatividade. Tá, ó. Tem a turma da Mônica. Ó, Magali. Tem o Cascãozinho. Tem também a turma do Cu. Amo. Se alguém quiser fazer uma coisa bem fofinha da turminha do Cu e me mandar, eu vou receber com muito carinho. Olha que coisa lá. É fofinha dessa vida. Tem também a turma do Mickey e da Minnie completo. Tá, gente? Eu fiz um vídeo completinho mostrando tudo que são de apliques, tá? Mas eu posso fazer outros que vocês quiserem com as novidades. Mas aqui a minha intenção é passar vários outros produtos. Então vamos pra lá pra gente não se estender muito. Antes eu quero mostrar esses aqui que são importantes. Que são do autismo, tá? Estão vendendo super bem. Não é uma modinha. É uma conscientização. Então automaticamente as mães estão comprando mais. As crianças estão se interessando mais. Porque elas estão se sentindo incluídas, né? Nesse movimento. Tá? Olha que gracinha. Tem vários modelos, várias tonalidades. Tem também coloridinho. Eu tava vendo esses dias a relação, né? Do xadrez com... Do xadrez, ó. Do quebra-cabeça, né? Com as cores. Eu achei muito legal, né? Que é uma parte, assim, de integração. Tem também, olha, a parte de patrulha canina. Essas flores aqui. Até a menina tava repondo. Eu falei, achei que era um ovo frito. Menina, se fosse em óculos, é triste. Ó, várias opções de cores. Aí tem também verde, rosa, lilás. Área da saúde também tem bastante opção. A maletinha. E estetoscópio tem de várias cores. Rosinha. Tem as enfermeiras com várias cores de cabelinho. Tem ambulância. E esse band-aidzinho do amor aqui. Que coisinha mais fofa. Ó, borboleta de paete. Essa aqui, ela tá chique, hein? Olha, ela é dupla. Ela é bem assim 3D, sabe? Ela sai 1,60. Aí tem várias cores também. Olha no azul, que bonita. Cerejinha. Eu vi uma moça, inclusive, fazendo um vídeo. Ela colocou cerejinhas na calça toda dela e na blusa. Muito fofinha ficou. Sai 1,20. Essa opção aqui do biquinho de pato, já com acrílico. Pra você só colocar o lacinho ou o aplique. Sai 1,10. E tem todas essas opções de cores. Esses aqui são os corações em resina. Esses aqui são com glitter. E olha o precinho aqui pra vocês verem, tá? Sai 75 centavos na unidade, se você levar acima de 60, sai 60 centavos cada. E tem a opção também deles, assim. Eles são de uma corzinha só e não tem o brilho, tá? Você pode pegar assim, que é o mais transparente. Assim. Ou que é de uma cor só. Fosca. Olha, que também tem várias opções de cores. Tem os pingentinhos assim, olha. Divertidos de 1 real. Gente, pensa numa outra coisa também, que eu adoro ficar vendo esses pingentinhos divertidos. Olha isso aqui que bonitinho. Aí tem o do Stitch, que ele tá 1,20. O Stitch tá super em alta, né? Tem assim de concha, olha. Ela é 3D, ó. Conchinha dentro. Essa aqui, ela está 1,50. Tem os apliques assim. De coraçãozinho. Também tem várias opções de cores. Esse aqui é com glitter. Esse tá 1,20 a unidade. Se você comprar assim, você senta peças 1 real. Tem a flor assim, com a pérola de 1,30. Com um pãozinho, pra você colocar também, tanto no laço, quanto na tiara. Esse aqui sai 80 centavos, uma peça. Se você levar acima de 60, sai 60 centavos. E tem as borboletas rendadas, que elas são a coisa mais linda. Ficam super delicadas. A borboleta sai 80 centavos no varejo. E a tacada, assim, você senta peças, 60 centavos. E tem a florzinha também, de 70 centavos. Tá? Que também tem outras cores. Lacinho. Esse aqui também, bem bonitinho. Ou seja, não tem o trabalho, né? Você pula esse etapa. Sai por 1 real, se você levar acima de 60, são 80 centavos. E tem várias opções de cores. A mesma coisa, esse lacinho aqui, tá? Tem várias opções de cores. Você já pula uma etapa aí do trabalho, que seria de confeccionar o laço. Também tem várias opções de cores. E esse aqui, o preço, 2,75. E a tacada, acima de 60, peças, 2,25. Tem esse modelo, que ele é de crochê. Nossa, aqui tem mais opções de cores ainda. Até lá no fundo também, tudo opção de cor. Esse aqui, ele já é a dúzia, tá? A dúzia, sai 7 reais. Se você levar acima de 60 peças, que eu já não sei quantas dúzias são, não. Vai sair a 6 reais a dúzia. Tem as flores assim também, tá? Que também tem uma cartela de cores bem variada. Sai 80 centavos. E a tacada, acima de 60 peças, 60 centavos. Esse aqui é um pompom de malha, muito usado pra fazer tiara. Esse aqui também é na dúzia, tá? A dúzia deles, se for só uma dúzia, de cores variadas, 4,80. E se for acima de 60 peças, gente, quantas dúzias dá 60 peças? Será que são 5? Sai por 3,60 a dúzia. Opções de pompom, eles têm opções de tamanhos diferentes, tá? Acho que são PMG. Vou mostrar alguns aqui pra vocês. Esse aqui é o de 5 centímetros, sai 1,20. Se for acima de 60 peças, 1 real. Esse aqui, ele é de 8 centímetros. Ele sai 2,50 e a tacada 2,25 também tem todas as opções de cores. Esse aqui, de 7 centímetros, ele sai a 1,50. E aí, 1,25 acima de 60 peças. E esse aqui, que é o maiorzão, que ele é de 10. Gente, se eu falar em centímetro, é centímetro mesmo? É milímetro, mas ali tava escrito centímetro. Enfim, esse tamanho aqui, ó. Ali no outro, tá escrito centímetro. Nesse aqui, tá escrito milímetro. E tá 3 reais a unidade. E acima de 60 peças, é de 2,80. Também tem opções de cores. E vamos para as fitas, tá? As fitas mais usadas para fazer lá são as fitas gorgurão. Aqui tem vários tamanhos. Tá número 2, sai 5 e 20. E a cartela de cor, gente, é muito variada. Olha isso aqui. Aí você vem pro lado de cá. Tem mais opção. Aí pro lado de cá. Mais opção. Tá vendo? Mas aqui todas são o número 2. Aí temos aqui que é a número 5. Ela está 6,90. Também tem todas essas opções de cores. E tem essa aqui, que ela é a tamanho 9. Tá 10,20. Também tem, olha, todas essas opções de cores. E essas aqui, elas são com 10 metros, tá? Tem fita King Premium. Essa aqui, olha. Ela é o tamanho 2. Sai 3,25 com 10 metros. Tem a número 5, que sai 5,75. E tem essa aqui, que é a tamanho 9. por 7,99. Se você trabalha com fitas estampadas, aqui vai ser um paraíso. Olha quanta opção. Olha, de lacinhos prontos pra vocês verem, tá? Há sugestões. E são várias estampas. E olha o precinho. 11,50 da marca Bela Fita. Gorgurão estampada. Tá? E tem bastante opção, olha. De festa de mina. Assim de modinha. Ó, Barbie. Lilica, repelica. Peppa. Tem a Moranguinho. Minnie também, olha. Tem várias opções. Tem assim, olha. Da turma, do Mickey. Ó, galinha pintadinha. Tem até Dana Castela, gente. Isso aqui eu não tinha visto ainda não. Ô, a boiadeira. Tá? E tem muita opção, ó. Vamos vindo pra cá. Tem de cachorrinho. Tem de patinha. Baby shark. Sereia. E aí sai 11,50, tá? Com 10 metros. Ó, tem Minions. Bob Esponja. Super Mario. Aí tem Mario, Luigi. A turma toda. Ai, esse aqui de unicórnio que fofo. Oi. Tem esses outros modelos assim de patinha. Aí tem oncinha, tem vaquinha, tem zebra. Tem confetes, donuts, docinhos. Tá? Tudo que for. Nesse modelo aqui da Bela Fita sai 11,50, tá? Ó, de frutinhas. Aí tem também, olha, a arte fita que sai 12,50. Tá? Com 10 metros também. Eu vou mostrar um pouquinho das variedades que tem. O negócio que é aqui, menina, tem é variedade pra todo mundo. Ó, essas estampadas aqui que legais. Tem mais algumas, olha, da arte progresso. Ah, esse aqui tá lindo. Ó, esses personagenzinhos assim, tá a coisa mais linda. A Bela e a Fera. Proquena Sereia, Princesinha Sofia. Aí esse aqui, olha, é da marca Progresso, tá? Esse aqui tá R$19,99. Aí você tem que se atentar a isso, tá bom? Pra ver a marca, tá? Aí tem a fita Progresso estampada. Essa aqui, isso é R$15,99. Tem esse modelinho aqui, xadrez, ó. De R$9,99. Tem essas cores também. Opções também de fita cetim, tá? Essa aqui mesmo, sai R$2,25 com 23 metros. Ó, ó, tem de várias cores. Essa aqui, ela sai R$4,80 com 23 metros. Também tem bastante opção de couro, ó. Tem aqui em cima. Tem esse modelo aqui, que ela é de 3 milímetros. Meu Deus, é muito grande. Tem muita opção aqui, ó. Pra quem faz, já é uma produção bem grandona, né? Aí tem essa fita de cetim aqui, ó. Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês. Essa aqui é de 40 milímetros, tá? 4 centímetros, 8,75. Também tem várias cores. E aqui também o diferencial é que você consegue comprar no metro também, tá? Aí cada modelo tem um valor. Você consegue comprar gorgurão estampada, liso. Esse modelinho aqui de veludo. Tem também voal, tem texturas. Deixa eu vir aqui do outro lado. Pra mostrar pra vocês mais algumas opções, tá? Tem gorgurão com strass. Gente, eu achava que esse strass era colado um a um. Eu fui enganada. Tem o modelo assim jeans. Tem com brilho. Ó, tem poá. Tem assim também. Esse fio, ele chama rabo de rato. Quem já trabalha com ele, conhece, né? Ele sai 8,99. Esse aqui é o de 2 milímetros com 50 metros. Tem todas essas opções de cores, tá? Aqui, ó. E aí esse aqui, que é de 1 milímetro, ele tá 9,99 com 100 metros. Nós vemos mais aí do que o outro, tá? Aí tem esses dois tamanhos. Fio de silicone. Esse aqui com 10 metros. 1,99. E tem a opção com 100 metros. Que tá 9,99. Cianinha. Também é bem legal. Usar isso aqui muito embordado quando era criança. Porque eu sou artesã menina. Sou, sou sim. 8,99, olha. Com 13,7 metros. Quase 14 metros. Vem várias opções de cores. E tem isso aqui, gente. Como é que chama isso? Grelot? Sai 18,50 com 25 metros. Olha, que são os pomponzinhos pendurados, ó. Ah, esse aqui tá muito fofo. Bem kind color, tem neon. Coloridinhos. Acho que aqui vai dar pra vocês verem melhor. Olha como ele é. E aí tem várias opções de cores. Opções de meia de seda, olha. Se você levar só uma, 1,70. Se você levar só uma de 12 cores variadas, 1,50. E tem bastante opção de cor, viu. As meias, elas são usadas com várias finalidades no artesanato, tá. E o pessoal usa muito pra fazer faixinha. Pra fazer uma geladeira. Pra fazer lembrancinhas de casamento, batizado. Olha, é assim, tá. E aí tem esse outro modelo aqui. Ele é premium. Ela é o tamanho G. Vem com duas meias no pacotinho. Sai 2,99. Também tem uma cartela de cores bem variada. Pomponzinhos. Esse aqui é de 8 milímetros. No varier, sai 4,99. A atacada, assim, de 15 pacotinhos de cores variadas, sai 4,25, tá. Por exemplo, esse aqui são dois tons de amarelo. Tem três tons, assim, de verde, meio verde-água. Três tons de rosa. Tem também, assim, bem coloridinho. Tem a opção também, olha, do pompom maior. Em pacotinho maior também, tá. 15 milímetros, esse aqui, tá. Um centímetro e meio. Sai 4,99. Tem várias cores. Tem esse aqui, olha, aquele coloridinho. Ele tá 5,49. E todas as decorações que eu mostrei pra vocês, olha, os meio pomponzinho lá, as meias florzinhas. Esses lacinhos, esse modelo de florzinha, esses lacinhos aqui também. Eles vendem também de pacote, tá. Que sai mais barato pra vocês. Então, se você for comprar uma quantidade maior, dá pra você perguntar sobre o pacotinho, tá. Por exemplo, olha, esse aqui. Ele com 50 borboletas sai 25,50. Alguns estojos organizadores, olha, esse aqui, ele tá 7,50. Ele é de ursinho, coisinha mais fofa. Tem de florzinha também, olha, de 10,80. Maletinha de 15,00 e todos eles têm várias opções de cores. E dá pra você combinar, pegar um de cada modelo, todos na mesma cartela de cores. Assim, 15,50, 15,30. E esse bem grandão aqui, olha, 19,00. E ele tem várias opções de cores, tá. Inclusive o branquinho é o que mais vende, né. Olha, esse aqui pra mim é o mais lindo. Olha a cor dele. Mas tem também, olha, pink, tem rosa claro, laranja. Vocês viram só quantas opções, gente. A loja tem muita coisa, né. Eles têm duas lojas aqui na região da 25A, que eu gravei hoje. Que é a filial e a matriz, que eu já gravei vídeo lá pra vocês também. A matriz fica na rua Comendadora Abduxain, número 94, do lado do prédio que está reformando. E a filial, que é onde eu estou hoje, fica na rua Conselheiro Basílio Jafé. E aqui é número 119. Não tem erro, tá, gente. Bem pertinho da Niasi. A loja matriz fica atrás do Armarinhos Fernando, de frente pra Niasi. E aqui tem uma outra Niasi, menina. Eles gostam de dar esses pontos de referência justamente pra você não se perder. Eles têm muita variedade, eles são importadores. Tão um preço maravilhoso aí pra vocês, tá. Quanto mais você vai comprando, mais barato vai ficando, né. Como eu sempre costumo falar pra vocês. As lojas, eu gosto dessa diversidade. Atendem quem tá começando, que vai comprar poucas peças. E quem já compra, né. Um alto atacado pra revender os produtos. Ou pra, por exemplo, nesse vídeo foco, que é pra quem já fabrica muitas peças artesanais. Vindo na loja física, não tem mínimo. Você compra o quanto você quiser. Uma, duas, três, quatro, cinco coisinhas, tá. O que você realmente vai precisando. Às vezes pra fazer uma reposição. Ou pra quem tá começando, vir aqui comprar um monte de coisa. O atacado aqui não é um valor de 100, 200, 300 reais. É em quantidade, tá. Por exemplo, os apliques que vocês viram, né. No mínimo 60 peças. Tem algumas coisas que são 60, algumas que são 100, outras que são um pacotinho. Então, quando vocês vierem aqui, vocês confiram, tá. O WhatsApp também é a mesma coisa, só que no WhatsApp o mínimo são 50 reais pra envio um mínimo bem baixinho. Eles tem site também, tá. Aqui não tem mínimo. E também tem uma loja no Shopee. Então, aproveitem. Formas pra você comprar não vão te faltar. Se você fala pra mim que não comprou é porque você não quer, menina. Porque aqui tem muita facilidade pra você fazer as suas compras. Duas lojas, WhatsApp, site e loja no Shopee. Fala sério, né. Apresentam pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.